Malta do Aço, como é que é? Este vai ser o último vídeo da Tour, antes da Tour, fiz-me entender. Eu amanhã vou ter vídeos, sábado também, domingo também, mas amanhã balamos para a Tour e este vai ser o último da Tour, antes da Tour. Vai servir para eu vos dizer onde é que a gente vai estar e para falarmos um pouco sobre isso. Mas antes disso, é pá malta, vocês já viram o vídeo que o Hugo do Caronide lançou a ir com o seu rally ao banco para comprovar se tem 100 cavalos. E não é que tem, e a reação dele, uhuuu, tenho 100 cavalos, uhuuu. É pá, o homem está contente com 100 cavalos, mano. 100 cavalos, ó Hugo, 100 cavalos, isso, 70 cavalos à roda. Oh, meu amigo, eu acho que o torque que o teu rally tem, tem a minha válvula de escape, a minha borboleta de escape, se eu abrir isto com o botão assim um bocado mais rápido, acho que o torque da válvula tem mais torque que o teu rally. Mas adianta, eu não vou estar aqui o resto do dia a gozar contigo. Isso vai ser para amanhã, quando eu passar por ti e te virar os espelhos, arrancar-te as escovas, etc. Estou aqui para falar com os meus subscritores. Malta, eu tenho aqui a lista dos meetings onde a gente vai estar, dos pontos de encontro e dos meetings que a gente vai fazer, que vai ser onde a gente vai usar a tal moeda de troca para conseguirmos seguir viagem. O João, do mecânica sobre rodas, vai dar um pack de óleos a cada um, não sei quais é as marcas, não sei se é Ceratex, não sei se é Likimoli, se é Castrol, se é Mobil, não sei. Ele vai dar um pack a cada um para a gente, por valores irrisórios, trocar por combustível, alimentação ou o que é que seja. Mas ainda assim, eu já desconfiado, eu acho que o João vai dar uma dúzia de coisinhas e a gente vai estar desgraçados. O Rally está safo, com aquilo com 100 cavalos, ai, não gasta. Podera, com 100 cavalos também não anda, também não tem que gastar. Era o que faltava, um carro que não anda, ainda gasta. Mas o meu GT gasta, anda. Anda que se farta, mas também gasta. Chupa na caneca e bem. Então o que é que eu arranjei? O meu plantacionador Station, olha o que é que nos enviou. Ai, espera aí, deixa-me virar aqui para a frente. Ei, endereita-te. Ah, pois é, malta, enviou-nos aqui uns chapéus. Eu não vou ter valor para isto. Vou correr o risco de vocês me darem 50 cêntimos, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, o que é que seja. 20 cêntimos, 10 cêntimos. Estes chapéus foram-me dados pela Station, que é o novo patrocinador, juntamente com a DC Shoes, do Canal do Aço. E eles enviaram-nos estes chapéus para ter moeda troca. Eu já vos digo onde é que a gente vai estar. Vocês lá, se quiserem um chapéu destes, pá, toma lá 1 euro. Pá, é pouco, mas dá uma ajuda. Portanto, pá, sejam justos. Estes chapéus, na loja, facilmente, custam se calhar 20, 20 e poucos euros. Ah, pá, sejam justos. Pronto, vou ter esta moeda troca para vocês. Estes chapéuzinhos do Aço. E ainda, vou ter as minhas t-shirts, também, do Stock and Modified, que atrás diz gás. Vou ter brancas e tenho aqui, também, pretas. Malta, vou ter isto para trocar com vocês. E, claro, os autocolantezinhos com uma novidade. Desta vez, levo os pretos, como está aqui. E levo aqui uns novos, o Roseta, que é para a menina e para o menino. Não sejam, ai, Rosa, é para as mais meninas, armadinho maricas. Não. Para o menino e para a menina. Não sejam, não sejam assim, não sejam mais línguas, que isto é para o menino e para a menina. Olha só na feira. Malta, agora falando dos meetings e dos pontos de encontro. Amanhã, sexta-feira, Castelo Branco, Parque das Piscinas, entre as 3h30 e 4h. Covilhã, Complexo Desportivo, às 18h, 19h. E meeting à noite na Guarda, no Parque Polis, entre as 22h, 22h30. 1 de Setembro. Eu vou deixar isto, também, na descrição, para vocês verem. Viseu, Parque Fontelo, chegada, mais ou menos, às 10h. Vila Real, Parque do Teatro, chegada, mais ou menos, ao meio-dia. Guimarães, Parque Multiuso, chegada, mais ou menos, às 5h. E Braga, à noite, meeting de Braga à noite, no Parque Estacionamento da Macro, às 22h, 22h30. 2 de Setembro, domingo. Porto, Estacionamento Praia Petrogal, chegada, mais ou menos, às 10h. Aveiro, no Estádio, mais ou menos, às 2h. Coimbra e Parque, mais ou menos, às 16h30, 17h. E, depois, passamos, ainda, por Leiria, no Estádio, às 19h, e arrancamos para baixo. Malta, apoiem aqui a tour. Subscrevam os canais todos. Sigam os Instagrams, que, a gente, nos Instagrams vamos pôr vídeos. Vamos pôr, em tempo real, onde é que vamos estar e onde é que não vamos estar. Porque aquilo pode atrasar aqui ou ali. Porque a gente tem que anunciar no Instagram. Portanto, sigam todos. Se quiserem estes chapéuzinhos à troca de combustível ou de refeições, dinheiro para combustível e para refeições, vão ter estes pontos que eu acabei de dizer. E eu vou ter lá isto para trocar, para ter gota para seguir viagem. Agora, já tenho aqui a minha situação preparada para a viagem. Ó, comigo aqui o meu concursor de corrente. Está ligado? Ó, olha o Vendaval que vem aqui. Vem para para aí. Olha. É um Vendaval. Tenho aqui um evento, espetáculo. Bem, calor não vou ter. Amanhã arrancamos. GÁS!